Deixa eu primeiro falar da Banca Tacaki, porque na Banca Tacaki você tem sorte! Gente, falar do Vida Cap... Por que o Vida Cap é o mais querido, né? Porque além de usar recursos para o Boldrini... Usar não, destinar recursos para o Boldrini. O Boldrini é um projeto lindo, né? Lá em Barretos. Além de ajudar o Boldrini, dá para você uma oportunidade de você realizar o seu sonho. Por isso o mundo vai atrás do Vida Cap. Olha isso, gente. Repita comigo, Tiago. Um milhão! Beleza! Um milhão! Um milhão de reais! Um milhão de reais! Fala quem dá um milhão de reais! É agora! Final de semana agora! Você vai ficar de fora, meu amigo, minha amiga? Vai ficar de fora um milhão! Um milhão dá para você melhorar a vida, né, Tiago? E você muda a sua vida! A Ana manda colocar ar-condicionado até no banheiro, rapaz! É ou não é? Um milhão! Vamos lá, gente? Vamos lá concorrer? Vida Cap. E assim, ó, compre na banca TACAC, porque lá são muitos ganhadores. Antes, ó, vamos aos prêmios, né? Ó, o primeiro é 10 mil reais. Primeiro sorteio, 10 mil. Segundo também 10 mil. Terceiro também 10 mil reais. O quarto sorteio é um milhão, gente. É um milhão! Um milhão! Um milhão! Ó, além de 80, mega giro da sorte de 2.500 reais. Tá bom pra caramba também, né? Sabe quanto custa essa cartela lá na banca TACAC? Mostra lá, Tiago. Mostra quanto custa, Tiago. 30 reais. Apenas 30 reais. Olha que beleza! Gostou? Gostou ou não gostou? Vai comprar na banca TACAC! Ó, duas cartelas. Já vou falar o endereço da banca TACAC. São vários, vários endereços pra esse cabo. Tem duas cartelas pra um homem e pra uma mulher. Põe o WhatsApp. É um vídeo. O primeiro vídeo que chegar de um homem e o primeiro vídeo que chegar de uma mulher. Tem que falar assim no vídeo. Netão, eu quero um milhão! Bem alto e bem longo. Netão, eu quero um milhão! O primeiro vídeo que chegar de um homem, primeiro vídeo, levou. Primeiro vídeo de uma mulher, levou. Boa sorte pra vocês. Enquanto o pessoal manda o vídeo pra participar, oferecimento do Banca TACAC, quero falar da Banca TACAC. Você vai comprar sua cartela na Banca TACAC, porque lá, gente, é prêmio toda semana. Vou mostrar os ganhadores na semana passada. Toda semana tem ganhador. Pra você comprar sua cartela na Banca TACAC, pode ser pelo WhatsApp, 98442-2568. Você manda agora, quero minha cartela, e aí vai pagar pelo PIX e você vai receber sua cartela, 98442-2568. Pode ser direto na Banca TACAC, na Paulista? Pode. Dá na Praça TACAC. Pode ser pelo PIXPay também. E tem novos pontos de venda da Banca TACAC. Na tela pra você. Ponto de venda, sexta e sábado. Submercado Avenida, Avenida São Paulo, em frente ao Terminal da Pauliceia. Pontos de venda, quinta, sexta e sábado. Submercado União, na Madre Maria Teodora, 945. Ponto de venda, todos os dias, na Avenida Saldanha Marinho, porque lá a banca também é TACAC, na Banca em Frente ao Fórum, tá bom? Também é Banca TACAC. Banca TACAC, aqui você tem sorte. Chegou, Neto. Olha só, vamos lá começar com o seu Pedro. Ai, seu Pedro. O Pedro tá animado, hein, seu Pedro? Diga lá, seu, quero ver, quero ver. Natão, eu quero um milhão. Boa, seu Pedro. A cartela do senhor está separada aqui, ó. Tá aqui a cartela do senhor. Olá! Ó, um milhão, hein? Se ganhar, lembra de nós. É só pra lembrar mesmo, não precisa fazer nada, não. É só pra lembrar. Não, daí o senhor vai fazer um churrasco pra nós. Beleza? Vamos lá agora pros ganhadores. Ó, semana passada, dá uma olhada nos ganhadores, o resultado do dia 7 do 5. Ó, ó, 7 premiados na Banca TACAC. Saiu o quarto prêmio, o quarto sorteio de 250 mil reais. Saiu, gente, saiu a Banca TACAC 250 mil reais por Marco José. Giro da sorte, gente, mil reais. Saiu o sexto pro Daniel de Capivari. Alô, Capivari! O décimo quinto saiu pra Antônio de Rafar. O vigésimo terceiro pro José de Piracicaba. O vigésimo nono, também o José Pedro, né? De Piracicaba. O trigésimo oitavo saiu pro também José. Foi o sábado, foi o final de semana do José. De Capivari. Olha lá, mais um de Capivari, hein? O quadragésimo segundo saiu pro Edson de Piracicaba. Parabéns aos ganhadores. Banca TACAC, que você compra a cartela, o seu risco é ganhar. Porque ali na Banca TACAC todo mundo ganha, rapaz. Todo final de semana tem ganhadores. Ó lá, ó, o José de Capivari. Ei, José. Tá, ó lá. Um abraço, o José de Capivari. Ô, Marcos de Piracicaba foi pegar o cheque dele. Quem mais? Alô, vocês? Mostra naquele outro fotinho que eu quero ver. Cadê? Ó lá. Esse é o pessoal lá, né? Da, da, da... Oi, que legal, rapaz. Ó lá, ainda tem chucalinho que balança em cima. Gostei, gostei. Da hora, Marcão. Marcão da Banca TACAC. Tô me aguardando. Falta uma mulher, gente. Tem uma mulher? Agora só os homens, Neto. Mulherada também fazendo janta. Não, tem que ser uma mulher. É pra um homem e pra uma mulher. Não é? Nós aqui é justo. Então, ó, chegou mais de homem. Tem que ser de mulher. Tem que ser de mulher. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Tem que ser, Netão, eu quero um milhão. É uma cartela pro homem, uma cartela pra mulher. Não pode ser só homem. Os homens tão mandando um monte de vídeo. Homem já saiu. Agora essa aqui, ó, é pra uma mulher. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Pimba na internet que vai. Pimba na internet que vai. Uma mulher. São 18 horas e 48 minutos, estamos ao vivo. Tem que falar assim, Neto. Netão, eu quero um milhão. Tem que ser uma mulher. Cara de pau demais. Ela vai mandar. É cara de pau demais. Você tá brincando. Eu vou falar pro Marcão, dá um jeito em você. Marcão tá na rádia? Marcão tá na rádia, né? Só no Love U. Marcão da Banca TACAC. Põe os endereços aqui. Peraí, 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 peraí. Ai, ai, mas é muito cara de pau. Peraí, peraí. É muito cara de pau, essa menina. Aqui o computador quintou, né, gente? É muito cara de pau. Já vai, já. Travou. Travou o computador. Quero só ver o que é esse vídeo. Tá travado o computador. Vê se vai pelo WhatsApp. Põe o WhatsApp. Uma mulher. Tá travado, gente. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Netão, eu quero um milhão. Tem que ser uma mulher. Mulherada. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Só tá chegando o vídeo de óbvio. Chegou. Será que pode ser? Eu quero um milhão. Você quer um milhão? Agora. Vai tra... Você quer um milhão? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Trabalhar ninguém quer, né? É pro público que tá assim, não é pra você, cara de pau. Se ganhar, não vai poder levar. Não pode. Tem que comprar. Aqui não leva a sua cara de pau. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? Manda o WhatsApp. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Para de mandar o WhatsApp. Fica travando. Meu Deus do céu. Fica travando. Banca tá cá aqui. Muito cara de pau. Muito cara de pau. Ó. Tem uma cartela pra uma mulher. 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Vocês estão me enrolando, né? Vocês ficam me enrolando, né? 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Tentão! Eu quero um milhão. Fala, Maria. Meu Deus do céu. Não é possível essas coisas. Não é possível essas coisas. Já vamos, já vamos. Deixa chegar. Eu quero mostrar. Não adianta mostrar depois. Tem que mostrar agora. Macau tá esperando mostrar. Será que dá, né? Eu já tô sabendo que não dá. Meu Deus do céu. Não, eu quero um milhão. Ai, meu Deus. Põe de novo. Põe de novo que eu não escutei. Eu não tenho. Não tem algo que eu escutei. Põe de novo que eu não escutei. Eu quero um milhão. Ah, vai, Tiago. Olha, rapaz. E a Jane me casou ainda. Isso que é o pior. Muito cara de pau. Ó. Tem uma cartela pra uma mulher. Ah, deu. Pode parar. Pode parar. Nossa senhora. Meu Deus. E revela que nem uma princesa, né? Ela é. Tu é galã, então. Tu é galã, então. Maria, eu vou abrir o de um homem, então, se a mulher não manda. É, é, explicar que é vídeo, tá, gente? É vídeo, pessoal. Igual o pessoal tá brincando aqui, mas é vídeo, tá? É vídeo. Se não abrir, vai de homem mesmo, hein? Então eu vou dar pro homem mesmo aqui, ó. Pode ser? Você que sabe. A mulherada tá fazendo janta hoje. Você não pode, Tiago. Não pode, Ana. Pode. Não, não pode. O Lucas também não pode. Ninguém pode. Ninguém pode. É só pro público, ó. 9, 9, 1, 4, 1, 10. Que eu travou o computador. O que a gente faz? Volta daqui a pouco. Travou o computador. São 18, 51. São 18, 51. Destrava isso aí, Ana. Paga, paga a NET, a Claro. Paga qualquer coisa pra liberar aí. Acho que agora é sério, né? Agora é sério, né? Agora é sério. Dona Edna, diz aí. Tão, eu quero um milhão. Vai aí, tá vendo? Foi, Dona Edna, foi. Tá, chegou. Já ganhou, Dona Edna. Ficou brava, fica brigando. Lá não foi. Banda logo isso aqui. Tá aqui, Dona Edna. Chegou. Tava devagar. É o nosso computador que tá devagar. Não é o computador que tá assim, ó. Ela ficou brava, rapaz. Até voltou a funcionar com a bronca que ela deu. Ô, Dona Edna, tá aqui? Boa sorte aos ganhadores. Se em vez de ser, lembra da gente. Banca tá cá aqui. Aqui você tem sorte.